Márcia já comprou o presente para os quatro netos, mas confessa, não costuma observar alguns itens básicos na hora da compra. Eu não tenho costume para isso, agora tenho que aprender, dar uma olhada mesmo nisso aí. Já a Rosilene, que tem uma bebê de dois aninhos, repara em tudo. O seu do imétodo e a idade compatível com a da criança. E tem que prestar muita atenção mesmo. O superintendente do Procon Goiás faz o alerta para evitar acidentes com os pequenos. O primeiro passo é observar a classificação da idade recomendada e a procedência do brinquedo. Verificar se aquele brinquedo que você está adquirindo para o seu filho tem o imetro, tem o selo do imetro, para certificar que ele transmite segurança, que ele traz segurança na hora de manusear. E ficar atento também com relação à idade, verificar se o brinquedo que você está comprando é compatível com a idade do seu filho. Por exemplo, esse aqui. É um produto de 12 meses mais. Então, verificar se ele tem o selo do imetro está aqui, o selo de segurança do imetro, aqui a informação e as advertências. Portanto, esse brinquedinho aqui você pode dar para a criança acima de um ano. O produto também tem que ter as instruções em português. Todas as orientações estão aqui em português. Às vezes o nome é em inglês, por ser uma marca credenciada, mas aqui estão todas as informações, os cuidados, a atenção e as demais informações básicas do brinquedo em português. É essencial que esteja em português. O PROCON também orienta para que o consumidor verifique com o vendedor a possibilidade de troca do produto caso necessário e qual o prazo para a substituição desse brinquedo. Nesses períodos festivos, também costumam ser feitas promoções com algumas condições específicas. Cabe a quem está comprando avaliar se é ou não vantajosa a compra. O PROCON Goiás ainda chama a atenção para a diferença de preço de um mesmo produto. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira apontou variação de mais de 300% no valor de uma boneca. A dica é pesquisar bastante. O imetro também reforçou algumas orientações importantes. Nós contamos com a ajuda dos pais para que eles possam comprar produtos no mercado formal. Evite o produto pirata. Além disso, verifique a marca do imetro e a idade correspondente para a criança. Está na embalagem a faixa etária destinada daquele brinquedo para cada criança. Além disso, os pais ajudem a retirar a embalagem e afastem essa embalagem das crianças. Ana Luíza já sabe o que quer de presente do Dia das Crianças. A mãe está com a missão nas mãos. A bonequinha tão aguardada custa em torno de 200 reais. Você está merecendo? Estou. Tirou nota boa na escola? Sim. Comportou direitinho? Sim. Fez sua parte? É, fiz. Tem que dar um pouquinho, né? O Dia das Crianças te desmerece, né? Ela está merecendo? Tá, ela está merecendo. Tirou 10, né? Merece um presentão. Tchau. Tchau.